É, porque isso aí é mais pra aprender a tocar bola. Porque eu sei o que é o que eu sei, o que eu sei o que eu sei o que eu sei. Eu sei o que eu sei o que eu sei. Eu sei o que eu sei o que eu sei. Eu sei o que eu sei o que eu sei o que eu sei o que eu sei. Eu sei o que 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 eu sei o É assim, negócio incêndo.